e vamos lá vamos falar de stablecoin agora inscreva-se no canal tá aqui regulação de stablecoin tá causando discórdia por aí vamos ver o que que tá acontecendo né stablecoin como é possível isso né porque não isso é inadmissível stablecoin a galera não tá usando mais o dólar aqui rapaz o dólar né a galera tá tudo botando em stablecoin é um risco ó não viu o que aconteceu um terra clássico lá esteja do terra ou ter usb sei lá em usb de ter alguma coisa aí quebrou quebrou a galera deixou lá e tal tá apareando bonito é quebrou viu não não é seguro não é seguro tem que acabar com isso é basicamente esse é o pensamento da rapaziada quebrou em relação a stablecoin tá doido aí para para tirar de cena elas e tem processo em cima desses rapazes também esse eu chamar de tether mesmo e também o BUSD também não tá com os dias bons né o SDC esse ano colapsou mas conseguiu ali rapidamente né reerguer rapidinho é mais mais mas aquele colapso que assustou agora a galera caindo em cima temos que ficar de olho tá vamos só observar o volume da galera aqui ó o volume do tether tá a 17,5 né aqui vamos fazer capitalização de o que parece mais interessante o volume sempre tem uma variação né bom capitalização aqui ó 83 bilhões não precisa nem clicar aqui bom 83 bilhões aqui o tether 28 bilhões o SD e a Binance stable tá com 4 bilhões o volume da Binance stable melhorou é uma melhorada aí né uma melhorada aí mas teria ter né alcançado belos frutos né alcançado belos frutos se não fosse as complicações do início do ano bom líderes globais estão estabelecendo regras tá para o setor de criptomoedas no entanto as economias avançadas e emergente parece estar divergindo no tratamento das stablecoin de acordo com altos funcionários né envolvidos envolvidos em discussões importantes então tá vazando informação por aí quantos a economia do 17 parece mais aberta né para permitir irregular a stable tá bom a do G20 né tá aqui ó estão buscando restrições restrições é ou até mesmo proibir na G7 não para vamos aqui só botar algumas regras aqui né negócio aqui tal vai deixa a galera lá se divertir mas vamos botar umas regras né porque tem que ter regra mesmo negócio tá virando uma bagunça G20 e rapaz esse negócio aí dinheiro fácil por ali não dinheiro não dinheiro fácil tem que andar aqui nosso ouvir na nossa mão por ali não e ponto final bom o desacordos entre os dois grupos parecem pedir a aceitação de normas globais para stable ou então pode ameaçar supervisão unificada proposta pelos reguladores financeiros em todo mundo tá por isso isso que você viu ali né rapaziada falando lá ó né Bitcoin vai quebrar Bitcoin vai cair por mais que isso tudo aconteça o Bitcoin ele consegue segurar muito bem tá tá se conseguindo aí segurar muito bem mas essas notícias por enquanto impede o avanço sabe por que que impede o avanço que investidores lendo tudo isso fala aí rapaz é melhor é melhor tirar o dinheiro ali porque que né stablecoin tá complicado mas eu vou tirar vou botar onde que eu quero render né ah vou tirar vou botar em eterno em Bitcoin lá na base e rapaz abaixo não dá porque porque estão em cima da baia e se tal né a botar na coinbase e rapaz mas a coinbase também não dá então em cima rapaz ao dá bom vou botar em coin não o coin não o coin tá listando qualquer coisa já tá ficando estranho não o resto aqui lista qualquer coisa também aí da Kraken será que é Kraken vai ah mas será que não vão cair em cima da Kraken daqui a pouco cara grana vai ficar complicado né então eu vou fazer o que com a grana eu vou tirar completamente eu vou aguardar quando tudo normalizar eu volto é basicamente isso né para quem é massivo evidentemente de de entrada né de deslocamento né falando aí milhões de dólares tá baseada da grana investidores vai tirando valores né por isso que tem essa variação ontem tava final 80 não é isso é hoje já tá aqui em um trilhão e 54 bilhões né isso aqui é complicado hein vamos ver porque é uma coisa que vai ficar correndo ainda até a tomada de decisão final evidentemente atualizaremos em breve para você ouvinte até o próximo vídeo e aí